Bom pessoal, depois de muita confusão e polêmicas aqui no canal, eu estou voltando aqui às gameplays normais. E nesse vídeo de Diablo 3 aqui, eu estou fazendo um desafio que o Mike propôs no canal dele. Se você não conhece o canal dele, eu vou deixar na descrição. Que seria entrar aqui no Diablo 3, no Poder do Monstro 2, que eu estou aqui, como vocês estão vendo. E matar o Diablo basicamente parado. Só que como eu jogo com o Monge, não vai ser possível matar ele parado, né? Mas eu vou bater nele sem parar, em nenhum momento eu vou correr dele. Entenderam? Essa é a moral desse desafio. Então estou aqui, eu estou jogando ao vivo e vamos lá. Seguinte, então, é grudar pancada nele. Estou dando alguns lags aqui, mas é normal. O jogo laga um pouco no começo. Agora vai, hein? Sem parar aqui. Ó, tomara que ele não me prenda nesses negócios aí, porque quando ele prende é meio cabuloso. Eu simplesmente estou segurando o clique aqui. E vamos indo, ó. Quase metade da vida dele aqui. Sem nenhuma grande dificuldade. Já passamos a primeira parte aqui. E vamos lá para matar os clones agora. No caso, o clone, né? Que só tem eu jogando. E beleza. Vamos bater nele. Cadê o meu clone? Aqui. Bem facinho também. Cadê o diabo? Aqui, voltou. Aqui também não tem muito segredo, ó. Eu uso um cinto que dá chance de congelar e isso me ajuda a bater bastante nele. Congelar ele e bater. Putz, que aconteceu? Credo. Que bug estranho. Beleza, cadê ele? Aqui. Tá muito facinho. Vamos ver se ele vai ficar mais forte depois que voltar lá no começo. Esse clone aí é mais fraco ainda. Olha só, bem tranquilo. Já acabamos aqui a primeira parte. Matamos a sombra dele e vamos voltar para a parte final, que é para ser mais difícil, né? Tá, vamos cortar essa cutscene e vamos lá. Essa pancada nele. Se alguém tiver alguma dúvida qual skill que eu estou utilizando, qual build e tal, é só me mandar aí nas mensagens que daí, assim que possível, eu faço um vídeo. Se vocês tiverem alguma curiosidade, né? Opa, quase morri aqui. Tive que usar uma poçãozinha que foi cabuloso agora o negócio. Não me pega. Ó, consegui congelar ele de novo. Agora tá basicamente na parte final. Ó a minha vida pra onde que foi. Ui, já era. Agora foi pra fita. Então tá aí, ó, desafio cumprido, mas sem dificuldade nenhuma aqui, matando o Diablo no MP2. Vamos ver aí se eu consigo fazer no MP3. Vamos aumentando esse nível aí, porque assim tá muito fácil. Então era isso, pessoal. Vamos ver se veio algum item bom aqui. Antes de finalizar o vídeo. Só um item raro. Vamos dar uma olhadinha qual que é. Um Daibo raro. É, tem bastante destreza, bastante vitalidade, mas o DPS é muito baixo. Mas então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Meu monge realmente tá bem capiroto. Capiroto, ó, 71k de dano, matou facinho o Diablo 3 no MP2 sem parar de bater nele, né? Praticamente parado. Então é isso, valeu, até a próxima e fui!